Pessoal, boa noite a todos. Passando aqui para iniciar a aula. A aula com vocês desse período, Literatura Portuguesa Modernidade e Pós-Modernidade, prevista para a partir das 18 horas, agora são 18 horas e 5 minutos, o tema a ser tratado aí seria a literatura romântica, a nova concepção da história. Aguardando a entrada de acadêmicos. Aguardando mais uns 5 minutos. Nenhum acadêmico presente. Literatura Portuguesa. Modernidade e Pós-Modernidade. 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 Ainda nenhum acadêmico. Nenhum acadêmico presente. Bom, pois bem, vamos não acadêmico, eu vou deixar apenas uma definição para vocês, né, posterior aí vocês escutem, né, era para dar continuidade, porém, né, vocês vejam aí com a gravação. O modernismo e o pós-modernismo, eles foram em movimentos artísticos e culturais que surgiram e em cenários que foram cenários distintos aí da sociedade. Porém, ambos aí, eles nasceram aí de um momento pós-guerra, né, de 1990, 1920 e 1945, né, respectivamente Primeira e Segunda Guerra Mundial, e os dois ali tinham como objetivo representar o cotidiano da sociedade, porque os movimentos anteriores, né, não atendiam mais a realidade das pessoas que ali estavam. Então, a gente precisa aprender um dos intuitos desse componente curricular, né, a questão do modernismo, né, diferenciar, entender o que são essas duas situações, o modernismo e o pós-modernismo, né. Então, o início aí da década de 1920 ainda era marcado ali pelo movimento do realismo, que havia sido iniciado ali há mais de 60 anos, né, Então, não estava na hora ali de nascer o novo movimento artístico, né, algo que representasse ali a população e conversasse ali com todos os grandes acontecimentos que marcaram ali as nações naqueles últimos anos, né, como, por exemplo, a Revolução Russa, o fim da Grande Guerra, né, dos privilégios da nobreza, do progresso tecnológico, que foi tratado lá anteriormente, aí nesses encontros nossos também, e a questão desse progresso científico e cultural. Depois de tantos marcos históricos, né, que transformaram ali o cotidiano e a forma de pensar das pessoas, não tinha mais espaço para o realismo, né, e com isso inicia ali o movimento de modernismo na Europa, né, que ficou marcado ali pela ruptura do passado, né, e das antigas formas de expressão. Então, o modernismo, ele é conhecido aí e valorizado pela subjetividade, pela opinião própria do indivíduo. Então, cada pessoa carrega ali a própria bagagem de conhecimento e experiências, né, que podem ser traduzidas de diferentes formas. Então, a literatura, a arquitetura, né, o teatro, a música, qualquer outra forma de representação artística que a gente pode imaginar. Então, os artistas ali de 1920, eles sentiram que as pessoas precisavam ali de algo que gerasse conexão, né, então, por isso, o modernismo, ele é repleto ali de referência às transformações que marcaram a sociedade naquela época, né, e busca mostrar ali as novas realidades em que estavam vivendo e que muitas das vezes chocavam ali a opinião pública, né, e quais são as características do modernismo, né, então, com base ali em todo o contexto do pós-guerra, a inovação e a transformação na arte tecnológica e cotidiana, então, o modernismo, ele nasceu. Então, ele veio como um movimento rebelde, sem regras, né, e que desejava ser visto, amado, odiado, não importa, mas ele ansiava ali por inovação e autenticidade. Então, podemos destacar ali entre as principais características do movimento moderno, a ruptura com as limitações das regras estéticas, né, a valorização da subjetividade, a reprodução ali de nova realidade para com aquela época também, e a gente pode destacar sobre isso daí, o desejo de chocar, de se conectar ali com as pessoas, né, e uma comunicação com uma certa ironia, né, com humor a ter. Isso daí é bastante importante para a gente poder estar consolidando aí esses períodos, né. A pós-modernidade, né, o pós-moderno, ele tem ali umas características desse movimento, né, que é de torná-lo ali, o seu antecessor, é algo ali, como se fosse um desafio, né. A linha entre o modernismo e o pós-modernismo, ela pode ser muito tênua, né, então a gente pode dizer que tem ali como características a poder diferenciá-los, a questão do individualismo, né, da cultura do espetáculo, a liberdade de expressão muito maior, sem essas regras todas, né, essa exploração ali, experimentação ali, acontecendo a todo momento, unindo esse real com o imaginário, né, e essa produção em massa, haja vista ali o período, né, a qual se vive dentro daquele, desse processo todinho. Então, o pós-modernismo, ele continua, né, há-se vários movimentos, como a gente viu nas outras aulas ali, mas a arte, ela, ela tem aí essa beleza dentro do pós-modernismo, dentro do mundo globalizado, né. Então, as culturas, as pessoas, elas estão ali em constantes transformações e que vai gerar aí essa, essa produção mais pessoal, né, mais pluralizada aí, né, de uma maneira até mais rápida do que muitos outros, muitas outras fases aí da literatura, né. Só mesmo para deixar aí alguns destaques para vocês, para a gente poder estar, não ficar aí, pelo menos, sem nenhum tipo de orientação com relação ao encontro de hoje, né, pelo não comparecimento aí. Talvez tem mais algum tópico aqui dentro da plataforma de vocês, que seria ali algum tópico interessante, né, para se poder, pelo menos, estar se reproduzindo ali. algum aspecto, creio que as videoaulas completam ali o assunto. Oriento vocês a fazer a leitura, né, aí, é, a leitura atenta dos materiais que foram colocados ali dentro do material de vocês, dentro da biblioteca de vocês, né, para que vocês não tenham problema ali com relação ao que foi proposto, né, o que é proposto ali como um todo, né, obviamente ali para vocês poderem poderem estar desenvolvendo ali o conteúdo. Acho que não estou vendo nenhum tópico ali muito mais aprofundado, né, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais, acho que alguém chegou, não chegou. Continuando a chamada. É, acho que é isso mesmo, né, o que que a gente precisa também deixar aí colocado para vocês, né, essa análise que a gente faz da literatura, né, sobre esse momento histórico aí que a gente vive, né, a gente vê que não há um consenso ali a respeito de terminologia que a gente deve utilizar para poder nomear, mas há a concordância de que estamos inseridos, claro, aí, em um momento caracterizado aí por grandes transformações, né, então o mundo muda e vai mudando ali numa velocidade constante, assustadora a ter, então a iminência aí de um novo paradigma, né, que sustentará aí as relações inter e intra-humana, elas já estão lançadas, né, nesse sentido aí de destituir aí os paradigmas do passado. Então, é, se fosse para a gente caracterizar aí o ensino da língua portuguesa, a literatura aí no momento atual, a gente faz ali uma opção, talvez até produzir estudos a nível acadêmico, né, a gente faz ali uma ampla revisão da literatura, né, sobre esse momento contemporâneo, né, mas é, para pelo menos tentar apontar ali algumas considerações sobre esse panorama dentro dessas disciplinas atuais, né. Muitas situações dentro da, do que se fala hoje da literatura portuguesa, da literatura em si, questionam mesmo a existência ou não dessa pós-modernidade, né. É curioso aí quando a gente nota, a gente vai notar aí que o termo, né, que teve ali um dos seus primeiros usos aí na área da literatura, né, que foi ali por Federico Onozzi na Espanha, ela vem sendo aí cada vez mais substituída pela expressão, ao invés de se falar pós-modernidade, de se falar tendências contemporâneas, né, é um fato muito importante aí da gente, da gente se organizar. Como a gente, como nós estamos situados aí na área da língua portuguesa, é muito viável, é viável ainda, né, fazer uma observação muito a respeito aí do surgimento desse termo pós-moderno, a fim de reconhecer aí o importante papel que uma língua possui aí para a expressão de ideias e de conceitos, né. Então, a condição pós-moderna, né, esse problema aí que a gente vê dentro do que eu estou colocando para vocês agora, a gente, essa palavra é muito usada aí, né, dentro de vários continentes para poder designar mesmo essa cultura após as transformações, né, que afetam ali toda a ciência, né, toda a literatura, toda a arte, todo o processo aí que a gente vê. Algum outro ponto importante que eu posso olhar no material de vocês que já está, que eu deixei lá. Poderia ser a condição pós-moderna de literatura, né, na realidade a sociedade pós-moderna ela é marcada por extremos, então o indivíduo aí, ele se tornou, né, um ser anônimo, um ser perdido aí em meio a tantos dos outros com o objetivo ali de obter alguma espécie de alívio na luta constante ali pela sobrevivência, né, dentro desse modelo capitalista que eu coloquei para vocês aí no período passado e até no início desse para que a gente estudasse aí dentro das videoaulas, né, e que vai exigir dele aí cada vez mais, né, um esforço muito maior, né, então tem muitos filmes até que retratam essa massificação, né, que retira até a identidade das pessoas, né, então essa sociedade massificada, ela acaba valorizando ali o consumo, a posse de mercadorias aí como medida, né, de sucesso individual, e a produção da arte nesse contexto, ela também é massificada, né, então ela vale ali de meio de comunicação instantâneo para poder alcançar ali um público o maior possível, então ali se tem a produção de uma arte, né, como um bem de consumo, e a qual chega ali aos consumidores principalmente pelos meios de comunicação, né, se o mundo, se o mundo habitado ali por consumidores se transformou ali numa grande revista onde se vende, tudo aquilo que você precisa, né, e com o que pode sonhar, a gente vê isso daí muito claramente, a cultura, ela parece ter se transformado, né, dentro da atualidade em mais um dos seus departamentos, né, como, como nos outros ali dessas pratreiras que estão lotadas de mercadorias e que são renovadas ali diariamente, né, e a gente vê, volta ali pelos anúncios que se tem, pela publicidade e etc. Na literatura, os efeitos, eles são visíveis e são imediatos, né, vão surgindo aí os bestsellers, né, livros aí que uma vez na moda vendem milhões de exemplares, né, no mundo inteiro, revistas semanais que vão divulgando listas de livros mais vendidos e que contribuem claramente aí para poder levar aí ao consumo ainda mais acelerado aí de títulos que o compõem. Então, o desejo de possuir o livro que todos dizem está lendo, de assistir o último filme campeão ali de bilheteria, até de conhecer a música, né, dos grupos de maior sucesso ali são importantes fatores que é para o consumo aí de bens culturais contemporâneos. Então, a massificação da literatura, ela vai ocorrer aí na medida em que as editoras, né, por meio de pesquisas, elas começam a traçar perfil ali de determinado leitor para poder alcançar aí o maior público possível. Então, a gente tem aí essas obras entre aspas encomendadas, né, para um leitor aí com determinado perfil, a qual ali obviamente será suscetível ali às estratégias de propaganda de marketing, né, então é bastante interessante aí um processo de leitura que vocês podem estar organizando com relação a essa situação. Bom, pessoal, é só mesmo um toquezinho para vocês para que vocês não fiquem sem nenhuma orientação durante essa semana, eu oriento vocês a fazer a leitura do material dentro da biblioteca, assistir as videoaulas, assista esse feedback que eu estou dando aqui nessa semana para vocês e até breve. Grande abraço, agora são 18 horas e 30 minutos sem nenhum aluno em sala, é mesmo para poder fazer aí um bate-papo com vocês, tá bom? Grande abraço e até logo mais.